Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre assédios com mulheres no K-pop. Sim, é um vídeo que a gente já tava querendo fazer essa temática tem meses. A gente já tava estudando. Como a gente trazer esse vídeo pra vocês, assim, qual o melhor ângulo pra gente falar disso? Porque é um assunto muito recorrente no K-pop, eu acho que em qualquer indústria, em qualquer viés, que envolve mulheres. Só que eu acho que com o episódio que rolou agora com o grupo Fanatics, né, que tipo, teve agora no Twitter, que a gente também vai explicar mais ou menos o que aconteceu, a gente pensou assim, cara, a gente tem que falar disso. E a gente não vai falar só do assédio do grupo, a gente vai discorrer um tanto de coisa. Porque não foi só coisas com elas que aconteceram essa semana. Essa semana tá repleta de coisas e o K-pop tá repleta de coisas contra as mulheres. A gente vai trazer casos de assédio moral também, que também é uma coisa muito séria que acontece direto com mulheres no K-pop. O que é muito triste é que, tipo, o nosso canal começou a crescer com a gente falando sobre assédio. Sim. Isso é muito triste, a gente tem que falar sobre isso. Por isso acontecer, a gente podia colocar, realmente, fazer uma playlist aqui no canal, tipo, assédio no K-pop. Vários grupos já passaram por isso. Mamamoo, Blackpink, Itzy, The Idol, muitos, Momoland, Red Velvet. Praticamente todos os grupos femininos, se não todos os grupos já passaram por isso. E a sexualização de idols no K-pop é uma coisa muito recorrente, mas quando a gente pensa na sexualização de idols femininas, é uma coisa mais triste ainda, porque se um idol masculino tem pouco dizer sobre a carreira deles, uma mulher tem nenhum. Então a gente pensa que, velho, pensa tudo que elas fazem, tudo que elas comem, tudo que elas consomem, tudo que elas vestem é escolhido por homens que estão num lugar de poder acima delas. Querendo fazer outros homens consumirem aquilo. O que aconteceu foi que o grupo Fanatics, eles estavam numa live, quatro das meninas do grupo estavam em uma live, elas sofreram assédio nessa live. E o pior é que o assédio foi cometido por próprios staffs das meninas. Cara, no vídeo a gente pode ver as meninas numa live ali, e tem uma pessoa, tipo, manuseando a câmera, e a gente começa a ver que a pessoa fica manuseando a câmera pra gente ver a perna das meninas, abaixando mesmo pra gente ver a perna das meninas. Não se sabe ao certo se foi uma integrante do grupo que não tava na live, ou talvez uma outra staff feminina, mas elas chegam pra cobrir a perna das meninas, depois que elas percebem que a filmagem tá focando demais ali na perna. E depois que a perna das meninas é coberta por um staff, ou por algum membro do grupo, não se sabe ao certo porque a imagem não mostra quem é, ela sofre uma reprimenda pelo staff que estava filmando pra começo de conversa a perna das meninas. Tipo, você é idiota, você é imbecil, a gente tem que filmar as pernas dela. É isso que a gente quer, essa é a nossa intenção. E as meninas até chegou a devolver depois o que entregou pra poder tampar a perna, e fica o resto da live com as pernas cruzadas e visivelmente desconfortáveis. E depois que isso aconteceu, obviamente, veio a público, todo mundo ficou revoltado, os fãs começaram a fazer uma pesquisa mais apurada, e descobrindo que não é a primeira vez que a gente vê isso em lives, que as pernas das meninas já estiveram em evidência antes em outras lives. E assim, qualquer tipo de assédio é abominável, mas eu acho que dói e é mais traumático ainda quando é com uma pessoa que em tese você deveria confiar, que é uma pessoa que trabalha com você, que é o staff, que deveria te proteger. Que é a pessoa que tá ali na sua equipe, que é a pessoa que deveria estar, tipo, no seu time. Do seu lado, te protegendo mesmo. E na verdade, essas são as pessoas que estão... Explorando a sua imagem. Explorando a sua imagem. E além desse caso de assédio, a gente tem muitos casos de assédio moral também, que é muito comum, que acontece direto no K-pop com mulheres. E essa semana a gente teve um caso em que vieram acusar a Surgi do Red Velvet de ter cometido bullying na época da escola. E a gente sabe que na Coreia o bullying é totalmente repreendido. Se você é um idol que é acusado ou foi acusado de bullying alguma vez, tipo o caso do Tierra, é muito difícil você, tipo, reverter essa situação, sendo verdade ou sendo mentira, como o caso do Tierra. Então, nessa semana veio uma conta fake falar isso da Surgi, e depois disso vieram pessoas que realmente estudaram com a Surgi na época da escola e disseram que não só desmentiram tudo que a conta falava, mas também falaram que ela era anti-bullying. Ela era firmemente anti-bullying e protegia várias pessoas, inclusive, disso. Ou seja, ela era uma pessoa que ia contra os valentões na escola, numa sociedade onde as mulheres são super tímidas, enquanto adolescente. Então, ela já era uma pessoa, tipo, progressista quanto a isso, que também era contra o bullying, né, desde suas épocas de infância. E uma coisa muito engraçada é que depois que essas pessoas vieram à frente para defender a Surgi, essa conta foi deletada. A pessoa que estava por trás do Exposed deletou a própria conta. Uma coisa que é muito interessante de se ver é que é o seguinte, muitas vezes o único momento que vítimas têm para poder falar de pessoas que estão no poder, né, e fazer um Exposed que aconteceu com elas, é através dessas contas falsas. Porque elas sabem que essas pessoas que são influentes, elas nunca vão perder a majestade, nunca vão perder aquele poderio, se não for uma coisa muito bem feita, e muito embasada, e muito séria. Então, é muito escroto você vir fazer, tipo assim, um Exposed falso de alguém, porque isso... Desvalida completamente quando é verdade. Tudo, quando for verdade, a pessoa não vai conseguir vir à frente, mas que tudo, ah, isso é mais uma conta falsa. As pessoas não vão acreditar, elas vão falar, é uma conta falsa, não acredita nisso aí, porque a gente já viu vários outros casos que vieram e eles falam isso. E eles subiram a hashtag Protect Surgi, né, tipo assim. E é muito legal também que os fãs do Redville, os fãs da Surgi, eles fizeram até vários tutoriais de como que você mandava e-mail para SM para já abaixar o fogo, porque a gente sabe, eles se enterrou a carreira do Jared dentro da Coreia. Então, a gente sabe que é uma coisa que se deixa correr por muito tempo, se torna algo muito irreversível. Então, eles já tentaram abaixar o fogo ali logo no primeiro dia que essa conta já saiu, que o Exposed já foi revelado como falso. Foi muito legal a proficiência dos Redville, só que, tipo, mano, que tipo de pessoa... Eu fico pensando assim, tem tantas coisas para a gente discorrer aqui, que mulheres passam, tipo, que tipo de pessoa que fica explorando o Idol sexualmente? Que tipo de pessoa que, tipo assim, fica fazendo conta falsa para depois desvalidar vítimas verdadeiras, entendeu? Tipo assim, a pessoa tem que ter muito ódio no coração para fazer um negócio desse, tipo assim... Falando em ódio no coração, a gente está cansada de falar aqui sobre Blackpink, eu acho que por ser um dos grupos mais preeminentes do planeta, elas vão sofrer dia, 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 várias coisas. E dessa vez a gente tem a Dissu e a Jenny aí na frente... Do hate. Tudo começou quando um comentário da Jenny em uma entrevista foi tirado de fora de contexto e causou uma guerra gigantesca, de um tamanho que não tem nem proporção na internet. Muita gente já começou a, tipo, brigar uma com a outra na internet e falar muitas coisas ruins da Jenny, principalmente, e da Dissu. Agora, gente, tá. Não importa de qual lado você está nessa história, tipo assim, qual é o seu posicionamento quanto a quem pavimentou o K-pop. O que importa aqui não é isso, não é a discussão. O que importa aqui é que, mesmo se você não gosta de Blackpink, mesmo se você não gosta do fandom de Blackpink, mesmo se você não gosta da Jenny, ou de A Dissu, ou de nenhuma delas, você acha aceitável, tipo, alguém chegar para elas e falar que seria bom se elas morressem, se elas fossem assediadas sexualmente, se elas fossem violentadas sexualmente, se outras pessoas batessem nelas? Você acha que isso é aceitável de falar para uma pessoa? Pavimentar o K-pop é tão importante para você, sim. Gente, para vocês falarem que é melhor que as pessoas merecem estar mortas? Eu tenho certeza, gente, que mesmo se tivesse um pavimentador do K-pop oficial, eu acho que a pessoa, tipo, só de receber essas represálias, ela ia renegar o título. Eu caguei, eu não quero ter pavimentado o K-pop. Porque é isso que eu vou receber se eu pavimentar? É isso, é esse tipo de... Não. Não, e é isso que vocês vão fazer com as outras pessoas também? É isso? Tipo assim, se eu pavimentei o K-pop, então vocês têm todo o jeito de ir lá e desrespeitar todo o resto? É isso? O pavimentador, ou a pavimentadora, ou os pavimentadores do K-pop, esse título é tão precioso para vocês, a ponto de você achar normal esse tipo de comentário? É sério? É, a gente está questionando aqui, exatamente, quão graves esses comentários são? Porque para mim, para mim, tipo assim, vamos colocar então que o comentário não foi tirado de proporção, não é nada. Então aqui a gente está vendo a prepotência de alguém versus as pessoas desejarem a morte, que ela seja sexualmente aviltada, violada. Mesmo que o que ela tenha falado, tipo, se não fosse tirado fora de contexto, se realmente fosse um negócio horrível, igual todo mundo estava botando, a diferença é a gente. Para mim, o peso não é o mesmo. O peso não é o mesmo, de qualquer forma. O julgo é extremamente desigual. Exato. Sabe? É uma coisa assim... Sabe? É a mesma coisa, tipo assim, te arranhar com uma caneta e você vai dar três tiros na minha cara. É tipo isso. É, exatamente. É uma coisa assim, absurda, bizarra. E é isso que acontece todos os dias. Esses vídeos que a gente fala sobre mulheres sendo sexualmente aviltadas, sobre elas serem moralmente aviltadas, é toda semana, gente. A ponto de vocês chegarem para a gente e falar, a gente dá uma parada de falar de polêmica, mas não dá. Nesses casos todos aconteceram nessa semana. Isso tudo aconteceu essa semana. Você tem noção de que esses três casos que a gente está falando foi em uma semana só? Nós somos duas mulheres. A gente não consegue ver isso e ficar calada, não. Nós temos lugar de fala para falar, sabe? Quem é mulher sabe como é que é ser mulher nesse mundo. O que você faz se você equipara um homem e não tem o mesmo valor, ou então tiram o seu valor, porque você não pode pegar esse tanto de gente. Você não pode galgar esse lugar aqui. Sabe? A mulher, se um homem faz um negócio, ele é brilhante, a mulher é calculista. Sabe? Tudo é muito diferente. As palavras que eles usam para homens e mulheres não são iguais para as mesmas atitudes. Então, assim, é uma coisa que deixa a gente tão revoltado, sabe? Porque a gente vê essa toxicidade dentro da internet e a gente tem, às vezes, que parar para pensar se a gente não está sendo vítima dessa própria toxicidade e se deixando levar para esse viés de, tipo, assim, ficar tão louco. A gente está sendo fã, certo? Volto para aquilo que a gente falou no vídeo do Udin. A gente está se deixando ser fã saudáveis? Tipo assim, você tem que ofender uma outra pessoa num nível absurdo para você ser mais fã de um grupo? Ser fã é isso? Você tem que defender tanto, assim, um grupo num nível que você tem que tacar pedras em outras pessoas. É isso que o seu aidor iria querer ver você fazendo com outras pessoas? E sobre a exploração sexual, de fato, igual no caso das meninas do Fenerics, isso a gente não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. É milenar. Mulheres sendo sexualmente aviltadas é milenar. É algo... A gente foi tida como mercadoria durante muitos anos. O patriarcado já está todo montado para as mulheres nunca galgarem em lugares maiores. E isso ainda existe até hoje. A gente consegue ver isso. Esses assédios são reflexos de tudo que a mulher já passou ao longo da história da humanidade. E para nós, assim, a única forma disso diminuir um pouco seria se idols femininas tivessem mais liberdade criativa. Eu não sei nem o que propor, como propor esse caminho. Como que a gente já... Às vezes esses vídeos parecem mais um desabafo da gente para vocês do que a gente querer mudar mais alguma coisa. Por quê? Porque é tão difícil. O que a gente que está aqui do outro lado do mundo consegue fazer para uma indústria que está lá, tipo, na Coreia? Que é, tipo, machista, misógina. É muito difícil. Então eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é aquilo que está ao nosso alcance. É falar a respeito, é usar a nossa plataforma para mostrar a nossa indignação. E tentar mudar as pessoas que estão ao nosso redor. E tentar ser luz onde a gente está. Ser sal na terra mesmo. Porque as pessoas estão malucas. Você abre as redes sociais, as pessoas estão malucas. Gente, você falar, você chegar numa pessoa e falar que quer que ela seja sexualmente violada e morta porque ela falou um comentário que te desagradou. Que mesmo se fosse esse comentário, de fato, o que nem foi, nem é um comentário tão grave assim. Para você chegar e desejar isso para uma pessoa, a gente não consegue nem falar isso. Você querer moralmente acusar alguém, enterrar a carreira de alguém, acusar pessoas injustamente. Sabe, é mais um desabafo. A gente quer deixar aqui que você... Vamos fazer essa sessão de comentários? Um desabafo. Porque a gente quer trazer mais vídeos desses viés, mostrando mais casos de misoginia no K-pop. Porque são imensos. Se você for estudar a segunda geração, você chora. Você chora de tanto de coisa que aconteceu. A gente está na melhor geração do K-pop. Nós estamos. Nós estamos na melhor geração do K-pop. Na melhor era para mulheres no K-pop. Sim. Porque se você não acha, vai procurar os casos da segunda geração para você ver o que acontecia naquela época. Então é isso, gente. Com esse tom sombrio, a gente termina esse vídeo. Dá like nesse vídeo. Manda esse vídeo para frente, porque ele é importantíssimo. Talvez o mais importante que a gente já fez no canal até então. Porque é uma coisa pessoal. Nós somos mulheres. Nós somos mulheres. E a gente não consegue ver isso e não falar nada, porque a gente sente na pele. A gente sabe exatamente o sentimento. A gente mora a gente acediar todo dia. É. Então a gente não pode ficar falada. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E vamos tentar mudar a nossa bolinha. Sim. Eu acho que já é o suficiente por agora. Então é isso. Um beijo. Aninha.